Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet. Estamos aqui na realização do sonho, né, rapaziada? É até de brincadeira. A bateria já abriu no bagulho e eu tô aqui fazendo vídeo nessa droga, velho. Estamos aqui no autódromo de Interlagos da Hornet, né, rapaziada? Porque aqui, mano, o filho chora e a mãe não vê, mano. Aqui é a hora de separar os homens dos meninos. Então é o seguinte, rapaziada, estamos aqui onde o Senna andou, né? Que é uma... como eu posso dizer? É uma honra pra mim andar onde o Ayrton Senna do Brasil andou, que deu coro em todo mundo, que ganhou vários bagulhos. Estamos aqui no Box 2 de Interlagos. Vou mostrar pra vocês como é que estamos aqui hoje. Os caras do avançado já estão chegando pra liberar os intermediários. Olha o Hornetão! O meu querido amigo do Moto Jack que tá ajudando nós com o negócio do aquecedor de pneu. Olha o Hornetão com aquecedor de pneu. É uma coisa mais linda, você é louco. Eu tava sonhando com esse dia com a minha roda de com aquecedor de pneu. Rapaziada, estamos aqui também contando com o Transponder. O Transponder aí, o que ele faz? Ele conta o tempo das voltas, né? Você tem que molhar a mão dos caras pra colocar esse bagulho. Molhamos, né, velho? Fazemos o quê? Perdemos 30 pilas. Mas vamos saber pelo menos as voltas que nós estamos fazendo. Meu querido aí, tá me ajudando aí da Moto Jack. Tá me ajudando aí com aquecedor de pneu. Primeira vez que eu tô colocando aquecedor de pneu. Se não fosse, meu querido, aqui, ó. Tava lascado. Já fez os furos no bagulho. O negócio aqui é maior que a entrada. Lascou tudo, velho. Então vamos lá. Hornet é tão preparado. Já está aquecendo os motores. Léo, Cáceri, com sua Triumph 675. Olha a câmera do cara. O cara é invocado, velho. O cara já anda de 360. O dia não chega lá. A câmera é boa, mas o piloto... Ih, aí, aí, Léo. É isso aí mesmo, velho? Ó, o cara é tão enjoado que ele já coloca até o nome no aquecedor de pneu. Um dia eu chego num bagulho desse aí. Por enquanto, meu é tudo vermelhinho. E aqui a placa da Hornet, né, velho? Ó, tá aceso. Funcionou, mano. É 110 ou 120? É 110. 110? É, fica sempre no 110. Ele vai aquecer o pneu. Ah. Vai deixar o pneu prontinho pra você entrar na pista. Ah. Sem escorregar. Isso aqui é segurança. Economiza pneu. Ô, show, Maurão. Beleza, aí, eu vou sair. Desligo da tomada. Como é que faz? Pra sair eu... Não, não, mas deixa ele... Ô, cabeção, às vezes tira o bagulho e deixa na tomada pro bagulho ficar quente, né, Zé? Desliga. Não, tira da tomada. Se você deixar ele ligado e enrolar o cobertor, ele vai queimar o aquecedor. Ah, entendi. Primeiro desliga da tomada, a gente solta o velcro, tira o pneu e ele já vai estar na temperatura certa pra entrar na pista. Entendi, show de bola. Ô, valeu. Obrigado pela força aí. Obrigadão mesmo, hein? Galera. Rapaziada, se você quiser acessório aí pra seu carro de transporte de moto, fala com o Moto Jack aí, ó. Preço bacana, gente, boa demais. Procura aí no Facebook, Moto Jack. Moto Jack. É, Mauro, Mauro Cúcio no Facebook ou então a empresa chama Moto Jack, tá? Certo. E também tem o site www.motojack.com.br. É isso aí. Líder de mercado pra você carregar sua motoca. Esse aí é o Maurão. Valeu, Maurão. Obrigado. Valeu. E aqui estamos com o seguinte, ó. Nosso amigo Léo deu o nosso bagulho de colocar aqui no nariz, né, velho? Que é só os caras que... Piloto profissional que usa. Nós vamos usar só pra fazer uma graça. Fala que é pra expandir a narina, né, velho? E o Rornetão tá aqui, ó. O Rornetão sofreu alterações, né, rapaziada? Está aqui com o Full da GESCAP, né? Foi mapeada, tudo bagulho louco. Contamos aí com a ajuda de uma GoPro, duas GoPro, três, essa que eu tô filmando, quatro no capacete. E é isso aí. Que Deus ilumine e abençoe aí o nosso Track Day e todos os pilotos que dê tudo certo. E é isso aí. Beleza, rapaziada? Então daqui a pouquinho tamo na pista. Esse é o início, o overview do Track Day, olha. Se você gostou desse vídeo, quem gostei, curta, comente, compartilhe com os amigos que isso estará ajudando bastante no crescimento do canal. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!